Esse Alejandro Martinez ele vai entrar no squad, que é um dos caras que faz covert pra mim Porque essa altura do jogo eu já estou com os squadrons todos formados Alejandro Covert Já voltei demais, não era pra voltar, mas aproveitando que já voltei tudo isso Deixa eu copiar um visual aqui Ok Beleza Alejandro A arma do Warlock, vamos ver O Warlock escolhido dos anciões, talvez o ser psíquico mais poderoso que já foi colocado em campo Cheio de habilidades potentes para ganhar vantagem física e controle sobre aqueles que são enviados para perseguir Ou para que ele persiga No entanto No entanto mesmo que essas coisas falem no campo de batalha O Warlock pode retornar a meios convencionais e acertar com esse rifle Apesar do tamanho aumentado da estatura do Chosen A arma por si só é relativamente leve em peso e delicada no equilíbrio Embora possa parecer que você está atirando um projeto normal do advent Tem algo não explicado no seu alcance efetivo Que só pode atribuir com o alinhamento para o rio da arma Que é o cano Que só pode atribuir com o alinhamento Embora nós não conseguimos replicar essa arma Eu tenho autorização de continuar os testes de campo para nossas tropas Se os resultados forem... Mesmo que não resulte em nenhuma pesquisa no futuro Utilizar essa arma em campo Eu não tenho dúvida que os soldados irão gostar de levar essa arma Com os alienígenas que fizeram Justo Vamos pesquisar basic research de novo Que dia bom, hein? Dia de pagamento Ui, agora ela tem Bladestorm Caraca, isso aqui quebrou muito E você quebrou muito E você quebrou muito E você quebrou muito A fraqueza dela é Templar E ela meteu um Bladestorm E ela meteu um Bladestorm Tipo, o Templar tem que chegar perto pra bater nela Mas ok, né? A Avenger A Avenger Plotando novos testes Grande dia Coração 4, Sector 9, Estados Unidos Oeste Coração 4, Sector 9, Estados Unidos Técnico Grenadeiro Para Chile Para Chile O que eu posso aprontar com esse dinheiro aí? O que eu posso fazer para você, Commander? Eu estou com 18 Aloys, só não vou fazer isso aqui não Shredstorm Cannons A versão mais poderosa do Shredder Gun Ah, esse aqui é bom para os Mecha, velho Não, eu vou gastar aqui Aqui vale gastar os Aloys Inclusive essa pesquisa aqui Vamos mudar então, vamos trocar umas torretas aí Tem torreta ainda? Hum Eu posso ver que vocês vão considerar Redirectar nossos esforços, Commander Nós vamos trabalhar no novo projeto, em breve Colete de êxtase Esse colete de nano-scam atualizado Eu concedo um adicional de 5 de vida para o soldado E seu kit médico 4 incorporado Restaura automaticamente a vida pelo ferido Beleza Eu acho que você vai encontrar que nossos resultados Têm exceeded expectativas 8 dias Tem resistência Pegar o suplemento, vamos Adoro roubar o suplemento do Advent Adoro roubar o suplemento do Advent Poderia mandar vocês, né? Vou mandar vocês Knight Sentinel Seguimos sem armaduras, pelo visto Sem ar para você também O que fazem, amigos? Seguimos O que é que faz? Se você der um crítico com a arma primária As suas ações são restauradas Eita pela Aí é bom Hum Hum Comvindo um pouquinho, viu? Vou deixar o sexto ganhar ele Aqui para ele Aqui para ele Foi o cheating, né? Cheating plate 4 pontos de armadura Por que estou falando que só tem 1 ponto de armadura? Ah, é que ele fica extra, né? Estava achando que era a armadura que ia dizer dano geral Então, nesse caso Quantos Predator eu preciso aqui? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Urgentemente precisamos de aloe O que é que faz mesmo? Shield wall E aí Estamos pobre mas não de dinheiro de materiais O que é o mais triste 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 Todas vocês estão de bound, né? O cara fez duas kill combinadas e já são melhores amigos Não, 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 não Nós temos apenas uma dessas coisas, então se preocupe com isso. Se a gente se torna com a missão, não significa que você possa se encargar em combate como eles fazem. Esse cara aqui é bem embolado no corpo a corpo, ele tem que ser. E acho que é isso, vamo lá. Dá tempo de sair na missão e voltar antes de eu achar a base da assassina. Skyranger Deep Menace, pronto para deploiar! Skyranger, deploiar! Isso vai provar de ser um passo importante em frente. Justo como você está dirigido a liberar seu povo da depressão dos cidadãos, o guarda de honra me instalou em mim desde a minha criação. Um passo importante em frente em nossa pesquisa. Aquele ali não posso botar em treinamento, vou ter que mandar ele para a missão depois. Soldado... não! Eu acho que eu ia para o lugar errado. É, aqui. Eu também não posso ir. Acho que tem mais ponta ainda aí. Cadê o Shadow? Shadow, Shadow, Shadow... Onde você está? Afinal, você é o líder deles escolhendo a SWAT, né? Você tem que estar... Tem que estar treinado também. Sumiu! Sumiu! Ué! Ele é Shenub, não é? O Shadow, cadê ele? Ele é Shenub, não é? Perdi foda a mente. Fora ser cego e ainda está com sono para procurar um negócio desse. Mesmo 80 pessoas. Cadê? É, está aqui, Shenub. Ué! Pela bandeira fica mais fácil de achar. Acho que ele já deve estar no máximo então também, não dá para melhorar. Mas, tivesse, no máximo, não apareceram os que eu já treinei também, né? Mas, tivesse, no máximo, não apareceram os que eu já treinei também, né? Então, aí fica a questão. Então, eu vou melhorar a habilidade do soldado aqui, né? Ah, um outro negócio. Um passo assim. A avaliação tem provado ser um bobo para a resistência. Temos uma chance de cumprir um pouco mais rápido. Se você desejar também, Commander. Entendido, Commander. Os meus seguidores vão apreciar o suporte dos seus soldados. Eu não pensei que poderia ter previsado esse resultado. Enquanto isso é intrigante... Eu tenho certeza que você encontrará os resultados serão intrigantes... Eu fiz vários descobrimentos interessantes, Commander. Tô com 18 aloias por hora. Deixa eu ver meu inventário como é que tá aqui. Eu tenho bastante corpo de officer. Não usa pra nada o officer? Parece que eu não tô usando. Deixa eu ver. A frequência de turbulência e a manoeuvra ocasião evasiva... Fazer dificuldade de fazer experimentos de qualquer notável... Skulljack usa corpo de officer. Eu vou fazer mais uns dois Skulljack, eu acho. Tem que precisar de tudo isso. Fala mais dois. Pronto. Talon Rounds também gasta corpo do officer. Vou fazer umas balas. Aqui é Trooper, Venom... E Shredder gasta torreta. Mas é de boa, eu já tenho Shredder. Acho que armas do geral... É só as manobras e... Provavelmente as armas do geral, né? Não, é só manobras mesmo. Aqui gasta corpo. E é do Stun Lancer, não é do oficial. Aqui gasta do Priest. Mobilificador Psy aprimorado. Eu vou pegar esse daqui, velho. Se bem que não, não. Vou pegar não. Melhorar o dano da Shiv. Putz, é baratinho. São só essas coisas que gastam corpo de officer? Acho que eu posso me desfazer de alguns. Para pegar... Aqui é Shredder Bear. Trooper. É, a gente vai se desfazer de uns officer então. Eu até poderia ir lá comprar... Comprar Aloy também, né? Deixa eu ver o que o cara está cobrando agora. Porque é caro. A gente vai se desfazer de um local. A gente vai se desfazer de um local. A gente vai se desfazer de um local. Aqui é o local. Aqui é o local. O local está aberto. O local está aberto. Aqui o negócio tá louco, hein? Deutralizar alvo. Temos códex, temos códex, atenção. Essa missão nós temos códex. É uma missão bem merda pra ter um códex, porque tá cheio de gente, mas temos um códex. Vamos ver se a gente consegue pegar esse maldito agora. Se você tem dois sniper, é perfeito pra pegar os caras, né? Só que vocês não tem shinobi. O apresódio de esconder não tem shinobi. Tipo, quando eu tenho shinobi, aí eu poderia usar o schooljack pra mim. Gostei de ver que todo mundo tá equipado, né? As coisas que eu tinha pedido. Enforçado. Enforçado. Choque absorber. Desculpa no lugar de qual? Mais um de armadura, 33% a menos de dano de explosões e imunidade a dano de queda. Não tem nada imune? Ataque sem melee tem 50% de dano e stunna aos orgânicos por 3 turnos. Ignora a armadura do alvo, escudo e sustain. Pô, esse aqui é bom, hein? Esse ali é bem bom. Tá. As armas... Deixa eu ver... As armas... Spider-in de Magazine. Laser Sight para o Mental Crítico. Já que você é Ranger. Hummm... Já tô levando o schooljack aqui. Tá um show! Dois Magic ja estão em campo... Vou dar uma flecha só. A bala de venenagem ia ser boa, hein, velho. Se você dá 2 tiros, aí tem 2 tiras de venenagem a esse, em teoria. Se eu der o boost vai ficar light, dá pra ir com light, sem problema. Querendo limbar que o 2 está equipado, aqui não tem mesmo. Vamos fazer esse chassi melhorado para o underground aqui. Agora está bonito, hein. Agora até parece gente. Belezinha. Ah, só a pistola aqui, ó. Põe laser sight para você dar crítico. Stock. Toque. Vamos lá. Scoldjack tá com magro, então... Só temos que achar o Codex agora. O Codex está em posição de deslocar. Nós fizemos um número de novos descobrições, comandante. Isso provará ser um passo importante em frente. Eu acho que você encontrará que nossos resultados já exceeded expectativas. A nossa pesquisa foi um sucesso, comandante. Esses encontros provavelmente serão importantes para nossos esforços em seguida, comandante. Plasma Rifle, caro pra caralho. 20 alóis, só fazer pesquisa. É, mas eu vou fazer, vai. Acredito, isso é importante, comandante. Falta só uma agora, que está de recruto aqui. Estimava você no que, minha senhora? Pode ser no Field Magic. O Very Light. Vamos lá. Fazer a bagaceira e tentar... Aparentemente o codex sumiu aqui, depois que eu infiltrei, né? Ficou difícil, mas vamos lá. Dá até brincadeira comigo, né, meu? Ficou difícil. 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 Amém. Amém. Segure a área e neutralize qualquer resistência hostil. Vou levar um Skull Jack lá. Eliminar todos os contatos hostiles. A posição está invisível. Eu vou. Movimento em mim, parceiro. Vamos para a posição designada. Afirmativo. Já está lá. Ele está no prédio atrás desse? Ele está na rua. Mas dá para subir esse prédio aqui e matar ele para o telhado. Comprei isso. Descansar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos tentar agora ir para esse outro prédio aqui. O que é isso? O que é isso? Quem vai deixar? O que é isso? Afirmativo. Afirmativo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um grupo de inimigos dentro do sector. Tem um grupo de inimigos dentro do sector. O que é isso? Não vira o mecha ainda? Chega o mecha aí na moral. Nossa, por muito pouco ele não liberou ali o espacinho para a gente fazer o overwatch aqui. Eu vou para você. Ok. Posição confirmada. Vamos ver se agora vai. Tem bastante overwatch bom aqui, é só questão de eles chegarem em uma posição boa que todo mundo tenha visão. Agora vai, cerca de 100%. Não tem como eles não terem visto o Mecha agora. Ah não velho, foca... O cara já morreu. E o drone bugou. Ah, que perdi o tiro, que é na moral, mano. Pô, era melhor ter tirado nas Viper. Tá de boa, velho. Tem que dar um overwatch. Tem que dar um overwatch. Tem que dar um overwatch aqui, né velho. 85% de chance de atordoar a Viper. Perseguindo 100% e a gente mata se acertar. Nossa, deve ter revelado tanta gente que travou os 200%. Ok. Um dos dois atrás. Pô, eu vou abrir a Viper. Só me dar aqui, meu. Eu devia ter ficado aqui para flanquear o cara, ele é mais de boa. Temos mais duas ações, correto? Ok, fui roubada a minha ação. Obrigado o jogo. Overdrive completamente utilizado. Falou, eufist, boa noite. Você não tem o... Ah, mas você tem o encerpador. Calma, Jô, isso foi revelado só, não sei se você explodiu. Eles me veem. Eu vou matar os Drogonis com um tiro só. Mas você talvez mate com o protocolo de combate Maquiais é uma opção válida também, mas eu prefiro matar Eu posso lidar com isso Ei, vai! Vamos lá, Felipe Ok Vamos dar uma ação boa para o mago ali A gente pode vir aqui e dar um Slash Tem alguém aqui O inimigo está abaixo Eu tenho ele Agora não vai dar dano nenhum A gente pode ir para cá Grudar o cano na cara do amiguinho E 67 só Melhor não então E é isso, esse é o meu turno extremamente complicado Mas limpamos todo mundo Corre Blade Storm Cadê meu codex, jogo Cadê o VIP? Apareça Quem está com o VIP? Capitou aqui Advenção de posição confirmada Opa, olá Faceless Parece que encontrou alguém do nosso tamanho agora para brincar Ah, mas vai tomar um negócio aqui ó Shredder Gun Não dá para surtar você aí amiguinho, então Você fica para depois, tá? O meu drone vai vir para cá O meu drone vai vir para cá O meu drone vai vir para cá Desorientado, no lead com isso Desorientado, no lead com isso Não tem problema Não tem problema, cara Tem outro Caraca O que é isso? Que raquinha mano? Esse cara está de mais Em Espera aí então né O que é isso? Que nojo, velho! Uuuuuh, que nojo! Uuuuuh, quem que é essa pessoa? F. Tio Valdir, que está entre as virilhas de um Faceless. Credo, velho, que nojento, mano. Ah! Não pergunte o meu tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Trata de volta. Não vai muito longe porque ele está desorientado. Obrigado por ter matado seu próprio digone amigo. Errou! O que tem agora para mim? Outro digone? Eu vou concluir. Infelizmente o meu... Pintaram o alvo. Não vou pintar o alvo nenhum. Vou vir aqui. Não é um phaser porque correu. E vou pintar o alvo com um tiro no meio da peça mesmo. Pode ser? Pô, essa arma foda da Greyzy já é embaçada ali. Onde você vai? Nele. Eu posso acessar isso. 82 Manda Boa Agora Vem pra cá Vamos encostar nesse Officer aqui Que aí se ele andar ele vai tomar bala Vai vir pra cá você Que você tem tiro de cobertura Se ele andar ele vai tomar mais um tiro E um ataque corpo a corpo Aqui até poderia tentar atirar Aqui no objetivo, mas Um dos dois vai sair Mas eu acho que esse aí é imune Overwatch Ai Vou só porque eu tava tão bem Bom monte de fumaça Lá vai ele Boa tarde senhor, tudo bem? Essa arma só pelo barulho dela Eu imagino o cara acertando o maluco E desintegrando ele Seria muito foda Se desse hit kill Cala a boca aí Atenção confirmada Target package in custody Roger that Get it done Location confirmada Apesar de novo Deflam Affirmativo Calling overwatch Aqui nós vamos, nós encontramos o marco, conseguimos! O que você quer dizer! Só para ganhar ponto de hack! É só de boa! Nem inimigo tem e nem vai funcionar a falha também, porque tem o failsafe Deixando-se! 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 Estou em cima! Parece que é possível! Deixando-se! Vamos, vamos, vamos! Papo options,ations! Deixando-se! 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 O PS6 vai para guardar para generations! Se osantonjos infectados, os tribunos Go. Achei em casa! Status confirmado. Missão completada. E aí, nice. E aí, nice. Eu não cheguei a gravar nada de Hague, velho. Só joguei em live naquele lado do... Como é que era o nome do bagulho? Até esqueci o nome, velho. Arcaic? Era Arcaic o nome? O último que eu tinha falado? Não, não era o Hacer. O que eu tinha mandado por último lá. O que os caras me chamou daquilo lá porque eu mandei um emoji contra um gorila. É, é isso aí mesmo. Mas eu tenho que tirar esse comando aí, né? Não estou mais jogando essa porra. Eu esperava algo de uma curva de aprendizagem para nossos novos recrutores, mas eles fizeram um trabalho maravilhoso, comandante. Pode ser Executioner. Aqui vamos colocar... Controle permanente dos robôs. E para o Reverso vamos colocar... Limit Break. Ganhações ilimitadas até o final do turno. Cada ação, depois da quarta, irá fazer com que o soldado come dano imediato. Não, não. Tá louco. Isso daqui é bacana. Tirar três vezes mesmo o alvo. Botafé que o senhor que eu julguei no passado ainda não morreu. Qual que era que você estava mesmo, Ragnateus? Valeu, Matheus. E aí, como é que estava por lá? E agora liberou a antena, hein? Comandante, se precisar, nós podemos enviar as unidades de Spark para o combate, mesmo quando eles estão batidos. Comandante, nós precisamos ter uma das nossas tropas equipar o Skulljack para você. Usar no campo, se nós vamos fazer algum progresso em nosso objetivo atual. Eu acho que para a antena, eu vou mandar o Skulljack para o Psycho. Ou o Space para limpar a antena. Acho que pode ser o Psycho. Ah, interessante, hein? Eu nem lembro porque eu parei de jogar o Tails, para ser sincero. Acho que é porque eu estava jogando sozinho na época. E aí eu falei... Ah, foda-se. Parei. Hum... Ele fez outro granadeiro, né? Ele fez outro granadeiro, né? Ele fez outro granadeiro, né? Ó, enorme marketing. Aqui. Generada de plasma... Plasma... War Suit Vamos ver como é que é esse daí. Estamos chamando esse armazenamento heavy power armor, War Suit. Isso é tão forte e forte como podemos estar aqui. Com bastante poder para atingir armas heavy. Mano acho que só técnica pode usar essa bosta mesmo. Aí é zoado. Tem algum técnico nesse time aqui para testar? Deixa eu ver. Não tem. Que bom que não fechou ainda então. Se a conta está fechando para os caras lá. É isso que importa. Fiz o servidor durar tanto tempo assim. Ultimamente. Aquele do Arcaic era uma piada. Meu Deus do céu. O servidor estava com problema todo dia. Tudo bem que estava em beta aberto. Mas meu Deus. Estava ruim de verdade. Só tem jeito de saber se ela é ou não. Vou ter que entrar lá e mandar um botifão de um gorila. Se eu tomar ban. Sabemos que eles são sérios. É a única forma de a gente saber. Não sei como já falei. Mas aí Alex, boa noite. Estava jogando XCOM ontem. Se eu conseguir perder 2 horas no tutorial é normal. Na primeira vez que você está jogando. Com certeza. Totalmente normal. E aí Malizar. Boa noite. Tudo bem. Eu acho que isso aqui está ótimo. Eu acho que isso aqui está ótimo. Porque eu acho que vai ter um codex aqui. Com os pressentimentos. E aí Malizar. Eles tem boas deuses em um implementado conforme o cronograma deles. É. Ai meus alóis. Ok, vamos lá SkyRager deploiado, em posição de deploiamento É, não dá, é muito tempo Isso aqui é foda, o jogo é muito bom Mas demana muito tempo Para pegar qualquer coisinha Todos nós, Alex, todos que jogamos Perdemos bons tempos Na nossa vida com o Ragnarok No caso, eu ainda perco tempo da minha vida Jogando videogame, como você está vendo aí Por exemplo, eu estou aqui a 3 horas E estou aqui jogando videogame Mas Faz parte Pelo menos agora eu recebo para jogar Mesmo que seja pouquinho Amanhã eu vou lançar o Arcaic, vixi Estou fora Você não ficou sabendo não, Marizar, que eu fui banido Do Discord dos caras lá, do Arcaic Porque eu mandei um monte contra um gorila É, rapaz Tem gente que perde tempo gastando dinheiro, enche na cara e fumando Eu acho que tem gente pior para pensar Com certeza Para qualquer cenário vai ter alguém pior que você Isso sem dúvida O que é essa aqui mesmo? Ah, eu escolhi uma sentinela para pegar supplies Vamos lá Eu tinha montado até um clipe para explicar essa situação do Arcaic Deixa eu ver se eu vou te mandar aqui Espera aí Eu não aguentei, mano Quando aconteceu eu falei Eu tenho que mostrar isso para o pessoal da live Não tenho Se eu contar Se eu falar para alguém o que aconteceu Ninguém vai acreditar em mim Então eu tenho que explicar Mostrando as coisas que aconteceram Em ordem cronológica Para a pessoa falar Beleza Agora eu acredito em você Eu não acreditaria se não eu tivesse as provas Deixa eu só pegar aqui o nome Não, Alex Calma aí Vamos mandar, velho A história é muito pior que isso Cadê? Ai ai, agora para achar esse clipe vai ser uma beleza Ué? Pô, eu não apaguei dos onde me lembre E? 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 Meu clipe sumiu, velho Sem medo Bom, eu mandei no discord Deixa eu ver se eu acho aqui Apagaram meu clipe porque tinha um macaque nele também? Será? É esse ai mesmo, eu não tava achando aqui não É esse clipe ai que o Matas mandou É meio grandinho Porque a história que a Grace vai explicar, mas Vale a pena, vocês vão dar risada Eu garanto Eu sei que a Giga Brainstock Até já viu o Super Robot Wars Não, mas acho que já falaram desse jogo ai Talvez eu tenha visto Sei lá Ai ai Foi destaque porque é maior que a Cri, é verdade Não, veja ai, depois você volta e me diga o que achou da história Quem não viu também, cara, assista de verdade É muito bom E é que tem Lost também, eu não tava marcando lá E nós temos uma oportunidade aqui de tomar um pouco por nós mesmos Não tava marcando que tinha Lost Então a gente ia ter que pegar com a Umbrella Vai lá, Vigário, bom descanso Espero que você tenha aproveitado o seu dia ai Mais uma vez, felicitações E é nóis, até mais Ahn, como é que eu vou chegar ali, velho Cara, agora eu vou ter que te banir, velho Infelizmente você mandou o proibido Dizem que não deu coração no meu comentário até hoje Que comentário? Vai lá, Vigário, boa noite Mova, move, move 10,4 Mova rápido Pega-lhe Abre-lhe Abre-lhe Cara, o da história dos anões não foram lá? No Overwatch Tive alguns hostiles agrupados aqui Caraca, o maluco tá com muita armadura ali agora, viu? Double time. 2 a 4. Michael, rapidamente. Let's do this. Let us right ahead. Affirmative. Covering now. 2 a 4. Você tá aqui embaixo, será? Cara, só pra você não achar que eu tô louco. Deixa eu abrir aqui agora, hein, Cat? Pera aí. Um momento. Comunidade. Votação. Nossa, o cara da perna de metal tá ganhando disparado. Tá, eu vou te mostrar como é que tá pra mim aqui, ó. Ó, post da enquete. Aí tem aqui o comentário desse cara, perguntando de quem é esse cara aqui. Aí tem a resposta do Luiz. Aí tem o comentário do Luiz. Tem o comentário do Marcos, que eu clico pra ver a resposta, não aparece nada. Não sei se é o seu, não tá aparecendo. Aí aqui do Zatã, falando que é do Bug de Moja. Aí tem o seu aqui debaixo. E tem o outro aqui do Arthur. Tá assim pra mim, não tem mais nada. Ah, então é isso. Agora, por que eu não tô conseguindo enxergar esse comentário, eu não sei. Mistérios da meia-noite. Isso é fantástico. Sinta-se com o coração, velho. Eu vi o que você mandou no Discord. Sinta-se com o coração, porque até agora não apareceu. Então tem muito o que eu posso fazer. Se você diz assim. Ele me viu! Tem que salvei antes de pular, né? Vá para nós! Eu, definitivamente, peguei essa. O que é isso? Vanguardia Puts grilla, amigo Dois grills em seguida, muito bom É isso que o povo gosta Queda claro Agora fodeu marcar essas caixas ai O que é isso? 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 Eu sou umrão Bom risco de você pegar um graper Bom trabalho! O locador de advento está abaixo e o nosso transponder está ativo. A FIREBRAND vai lidar com o pick-up. 7 a 10 dano. Primeiramente vamos começar jogando machado. Viu ai Apolo? Viu a história? Não dá. Aquele clipe ali. Toda essa história ai. Não dá. Nada é tancável nessa história. Não dá. Tá, isso foi pica, tá? Isso foi pica Isso foi muito foda Socão machadada Vou mentir não There you go It's dead, it has to be dead O que você acha que vai cair é tudo na sua cabeça Desce daí, amigo Agora que eu vi que o fogo tá aqui embaixo Beleza, Matos Eu te doi forças O que isso? Ah, era pra usar Overwatch, mas beleza O que tem pra cá, então? Eu fiquei que nem você, Apollo Eu não entendi nada Apenas Cara, pode ser que você esteja o automórdia do YouTube mesmo Sabe como é que é o YouTube, né? Fico com medo até de postar a campanha dos Elfos Nails no YouTube Aí o Alex também viu Qualquer pessoa com a mente normal E seja um ser pensante Vê essa história e fala Meu, não dá Qualquer pessoa normal Simplesmente não dá É um negócio assim inacreditável O mundo que a gente viu hoje em dia Tem caixa aqui em cima Não, que eu consiga ver Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não quero andar muito pra não acabar ativando mais o grupo Eu tô com uma galera exposta ali Já podemos seguir Nós estamos gramas para ir Rock and roll Achei eles Duas por uma Aqui não tem nenhuma caixa Aqui dentro tem alguma Parece que não Tem uma ali na frente Pra cá não tô vendo nada também E até aqui Teve ali alguém Ajuda aí, Resistência O mais engraçado foi o cara te chamar de lacrador Pra você ver, cara Pra pessoa me chamar disso É no mínimo No mínimo Ela nunca falou comigo na vida Porque se tem uma coisa que eu não sou E sou completamente contra É isso Alex me conheceu pessoalmente, sabe Cara Eu uso tudo e todos Eu não tô nem aí Eu tenho ele cobrado E aí peixe-bombas Boa noite Se eu for pra lá A gente podia matar um sectoide Arriscado, mas eu vou Caralho, 17 dano Acho que acompanhei ele desde 2018 Nunca vi algo de lacração assim Exatamente Ele aborçou, velho Quero distância, velho Você tem Ever Vigilant, né? Vem pra cá Vem pra cá Vamos botar nas mãos da Resistência aí Que eles vão conseguir flunkar os caras que eu tô fazendo o Super Red lá Vem pra cá Errou Errou Vem pra cá Vem pra cá O inimigo ainda está Ah, aí é foda, mano Deixar um cara melee desorientado Não pode, velho Eu lembro que é um cara justo pra caralho Em todos os sentidos Essa é a primeira vez que eu pensei elogio Não sei se Isso é algo bom O que é ser justo em todos os sentidos? Só por curiosidade, galera Nunca vou falar isso pra mim Obrigado Caralho, que vai da parede Muito bom Toma Tá legal que eu tava dando Supress nele Aí ele deu Supress e outro Vem pra cá Tirando um braço 66 só Caralho, vai Manda aí, vai Errou Vou desorientar Então eu não consigo usar meu ataque melee Para a alegria deles Então mais ponto de vida adicional E eu vou jogar aqui nesse Mouton Alva Igna Se eu usar o Run and Gun Eu não vou ter alcance pra flanquear os caras Dá pra chegar até aqui Mas eu tenho risco de jogar uma granada na gente Vem pra cá Eu acho que o cara não vai querer ficar flanqueado Pra ter esse cara aqui depois Eu posso colocar esse cara aqui também É Ranger, né? O Ranger vai ter uma chance melhor pra acertar, eu imagino O cara é muito bom de esquiva, velho Vou acertar o Drone, então Vem pra cá 55% É uma boa Ok, eu estava enganado Ele realmente quis passar Ah, achei que ele ia estar com o outro lado Então tá de boa Play do Storm Hoje não E aí E aí E aí E aí Vai faltar só aquele cara lá, por enquanto Até chegar a zumbizada Tem alguma caixa para essa direção aqui, tem uma aqui atrás Falta marcar 5 caixas Marauder, machadado naquele cara lá agora O cara tanca tudo, mas acho que o ataque melee ele toma Toma lixo Quando eu digo que você é justo, significa que você acha com imparcialidade Entregar todas as pessoas de forma igualitária Sem preconceito ou preferências pessoais É basicamente isso aí, mano É basicamente isso aí Principalmente quando é piada, né Quando é piada, então Esse pensamento vai 100% Porque beleza, a galera adora falar Ah, você tem que ter respeito, sei lá Por alguma doença grave, deficiência e tal Mas eu tenho respeito, justamente por eu ter respeito Que eu quero tratar eles como igual Então eu vou zoar eles igual a qualquer pessoa Não quero deixar eles, ai coitadinho Vou deixar o cara mais mau ainda Eu quero deixar o cara leve Mas infelizmente é difícil explicar isso pra algumas pessoas O conceito de piada é o principal, né Nesse ponto aí É, eu não sei onde as caixas restantes, amigos Oficial Vai estar lá em cima Deixa eu subir pra cá pra ver Se eu acho alguma coisa Eu tô com visão de nada Achei uma Opa Tem outra aqui na direita O único que você não consegue deixar leve sou eu Porque pra isso tem que perder o peso bom Ah, eu também, né, cara Tô na luta aí pro casamento perder peso ainda Isso é louco, velho Meu corpo, assim, não é nem meu corpo Assim, não é nem meu corpo, né Aqui, cara, minha rotina é foda, velho Pra perder peso não dá, cara Infelizmente é complicado Não, nem perco tempo não, Alex Isso aí é nem me esquenta, cara Nossa, o cara foi peitar todos os zumbis ali Ah, não, ele foi e voltou É pior que eu preciso entrar naquele beco pra pegar a caixa Agora tem seis zumbis ali, velho Ok, bom, uma das caixas eu vi que tá aqui Então a gente vai vir pra cá pegar ela Ok, eu vou Affirmativo, cobrindo agora Vai ser um festival de Overwatch aqui agora É bem divertido isso aqui do Supply, também gosto, mas é É uma correria do caramba, velho É mais legal Um grande distância Ah, eu estou indo Tá na dúvida eu vou chamar o Iveca aqui já Pra deixar no jeito E lá vem o zumbisada Aí azedou, hein Aí azedou bastante, amigos Tomei ele Ele tem instalado o mod de samurai Mas ele não aparece na lista classes lá no início O que é isso? O cara tá maluco, cara O cara joga nada em mim, mano O que é isso? Caralho, esse caminho é maluco, velho Ah, agora pronto, né Você não viu se tinha mod que precisava instalar como requerido, Alex? Não sei se tem Normalmente o mod de classe é sempre pra colocar umas coisas adicional aí Pô, fiquei puto agora, hein O cara vai jogar uma granada em dois O cara jogou outra Que filha de uma puta, velho Cara, eu odeio muito esse cara, velho Nossa, eu vou deixar todos os zumbis pra morrer Nossa, eu vou deixar todos os zumbis pra morrer Nossa, eu vou deixar todos os zumbis pra morrer Mas você não pegou pela Steam, o jogo? Você não tinha pegado pela Steam? Ah, foi na Epic Hum É, eu não sei, velho Porque esse mod também tem na Steam Só que eu não sei se ele tá atualizado igual Porque faz um tempo que eu usei ele O que tá lá? Lá no do Nexus não tem ninguém comentando, de bug? Você é só que você não deixa eu usar minhas mãos Se a classe tá bugada, sei lá Eu só tomei dano porque o cara jogou granada em mim É brincadeira, ia ser flawless É, Marisar, fiz o Marauder do Doom aqui, velho E essas armaduras que a galera tá usando aqui também É o soldado do Doom lá do Santuário Acho que é o Santuário Ok, eu vou Agora se isso aqui se virem, velho Jogaram granada em mim Mas se os caras ir pra cima de mim de novo, vão jogar outra granada Tá, não alcançado, beleza Se jogar outra granada, vou jogar as minhas em você Ah bom Beleza, só a última caixa Agora é hora de vazar Só porque eu fiquei muito puto com vocês, meus caros aliados da resistência Nada contra, tá Nada contra, são apenas negócios Filho da puta Peraí, peraí, não acabou ainda não Calma, calma, não acabei ainda Calma, calma, calma Pronto Pronto, era só isso que eu queria fazer Pra fazer aparecer mais Ih, caralho, a tia Caralho, é uma senhora super saiyajin, velho Tá bom, velho, agora vamos embora Chegou a idosa super saiyajin, velho Tchau Não vou ficar aqui não Cê é louco, cara Viu o cabelo dela? Igual do Vegeta, velho Tá vingativo não Rancoroso Como boa não, velho Gente, posicera pra foto aí, por favor, né, velho Tá, serve É, acho que não vai dar tempo de fazer a base da assassina hoje não Porque ele tem que fazer a da antena, eu ainda tenho que filtrar na base da assassina Não vai dar tempo Mas amanhã, amanhã se bem que amanhã tem RPG Então amanhã também não vai dar tempo Mas no final de semana a gente faz Lembrando que as sessões anteriores do RPG estão todas no YouTube Peçam que esteja acompanhando Tudo bem que não vai dar tempo de você assistir tudo até amanhã, né, mas Tá lá pra você se quiser ver só a última também Pra assistir amanhã E depois ver o resto E tá, eu costumo perguntar amanhã pela manhã Até o momento Até o momento tá tudo certo, onde eu sei Fazer o porteiro aqui, a gente vai daí Parece logo aí, Lu, já na moral, pra apertar aqui o espaço Ah, não aperta Eu ainda tenho que descobrir exatamente o tipo de exposição Marauder, vamos colocar pra você Ah, Bladestorm, claro Seu machado dá muito dano Você, vamos colocar Seus ataques grazing São automaticamente Trocados para hits normais Isso aqui é maravilhoso Queria que toda a classe tivesse isso Aqui eu vou colocar French gun, não Ah, pode ser French gun Você Tiro de cobertura Proteção E aqui tem que treinar Quero fazer outra sessão de RPG Eu gostei de participar Ah, acho que você quer terminar só logo pra ficar no casamento Cara, não é nem questão de terminar logo Não vai terminar logo Tipo, eu não consigo planejar minhas campanhas curtas Eu sou horrível nisso Então, tipo, o que eu fiz? Eu fiz um mundo É... Basicamente fiz dois mapamundi Não, não tem como ter dois mapamundi, né Zang? Se é mapamundi, já tem tudo Mas eu tenho mapas de duas regiões do meu mundo Que eu tinha montado E aí eu tô fazendo a sessão numa parte desse mundo E tem várias ilhas e tal Mas você consegue jogar sexta-feira, Alex? Eu tô jogando sexta-feira Já jogou o sistema tormenta? É a noite Era a sua intenção de me agravar mais Por ver com a ajuda desses cachorros Então você vai ter sucesso Tormenta é um D.I.D. simplificado, mano Tesla Coil Caralho, eu tenho um Tesla agora Dá muito dano em uma área Mas também machuca o usuário Aí é foda Foi dois Tesla Coil ainda Feral Hive aí É bom, hein Estou fazendo a antena Estou fazendo a de Crisálidas Estou fazendo a de Crisálidas De fato O Morphe eu tô guardando Que eu vou mandar vocês na base Dos caras Quando eu terminar de fazer a antena Então não é que eu esqueci De vocês, não, tá, gente? Fica tranquilo Acho que eu vou mandar os Rangers do filme aqui Você já chegou a entrar no Discord O Alex Do canal? Eu vou te mandar o livro lá Pra você dar uma lida Aí você vê se você gosta E dá pra te encaixar Porque eu tinha Seis players na minha mesa Só que um saiu Então dá pra colocar O Nicholas vai gostar de jogar com você Se bem que o Nicholas desapareceu Ele só trabalha ultimamente Como é que tá Sonic no Discord Como é que tá Sonic no Discord lá? Ele tá O Orcaholic total, mano Infelizmente Mas enfim, né É importante que fique rico Se ficar rico tá ótimo Ah, eu sei que ele não tá E aí E aí Beleza, o último vídeo está sem cabeça Acho que é isso Ah, sei lá né Alex, em partes sim, em partes não Tá, dá para ir aqui agora, vamos lá pegar a antena, tem codex aqui, tem codex eu não trouxe Só porque eu não trago a parada tem codex, é brincadeira um negócio desse Não estava mostrando que tinha codex Aí eu fiquei triste agora em Ah velho, na moral Ah velho Ah velho Ah velho Ah velho Ah velho Obrigado.